como a gente pode ver então ficou aqui já mostra que a gente viu ontem naquela mostra que vocês conhecem uma parte bem fininha uma borda aqui já está bem interessante que tem até um buraco para a gente poder marcar a gente precisa ver a altura fazer alguns alinhamentos na mostra o fecho depois eu vou mudar para este ano tá e daí tentar fazer isso que eu falei né ontem eu consegui mostrar para vocês no finalzinho da aula o que eu consegui mostrar que eu tinha uma sonda que eu consegui fazer a sonda e que conforme andava com a sonda ele dava diferente informações tá aí hoje eu vou colocar ele para fazer de forma automática e vocês verem mapeamento linha se der tempo tá basicamente é isso a mostra é aquela mesma mostra ou seja tem óxido de titânio óxido de alumínio tem silício e talvez dê para ver óxido de silício muito difícil porque a camada tem dois nanômetros tá em cima do silício antes de se crescer naturalmente tem o óxido de silício deixa eu então só acertar a altura da mostra tem algumas maneiras de fazer eu vou fazer pelo contraste que é minimizar o contraste eu sei que aqui tá branco quando tá branco significa que ele tá a mostra tá alta eu tenho que abaixá-la então tá diminuindo aquele contraste você vê o contraste tá quase sumindo se eu passar para o outro lado aí começa a aumentar de novo o contraste então altura é certo contraste certo e aquele que sumiu bom então tá mais ou menos na altura certa é lógico que a hora que eu colocar em a stem ele pode ter uma pequena diferença mas vai estar muito próximo do que tá para tem tá teoricamente ele é alinhado para trabalhar no ponto de standard focos da objetiva na mesma altura tá o microscópio já é alinhado assim então vamos lá vamos trocar para a stem essa daqui é a abertura que eu tinha colocado ontem na realidade essa é uma maior que é o que vem normalmente para a tm vamos tirar essa abertura então vai abrir o feixe agora tô vendo o feixe inteiro posso aumentar a projeção porque ele não tá ocupando a tela inteira então vou aumentar o comprimento de câmera lembra o comprimento de câmera é o ângulo então se eu tô aumentando a projeção é seu o ângulo aumenta a projeção quando aumenta o ângulo aumenta a projeção e com maior maior ainda levar a mostra para o canto aqui vamos tentar acertar o contraste agora a altura o que é que todo computador quando vai ficando velho começa a ficar e começa a travar 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 eu tô na tela aqui não dá para vocês verem tô na tela na realidade mexendo no microscópio clico aqui em algum lugar para fazer alguma coisa ó ó maravilha valeu bom então como eu falei a gente vai mexer na altura para acertar colocar na altura certa é certamente o carlos falou para vocês que a gente tem na realidade que vê o ronque grã aqui tá então vamos ver se eu consigo ver tá tá vou colocar numa região que tá morfa que é que é o lugar ideal para você trabalhar então tá ali o ronque grã e aí e aí e aí e agora eu sei acho que eu sei o que é que tá travado aqui e aí 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 Então, tem um pouquinho de astigmatismo. Quem ficar... Na hora que você vier fazer o treinamento aqui, eu espero que todos venham, dá para entender o que é isso. Então, eu só vou corrigir um pouquinho o astigmatismo que a gente está vendo ali. Teoricamente, se a gente coloca no centro dessa câmera, se a gente colocar para alinhar no centro dessa câmera, ela deve conseguir projetar no Ius, como a gente fez ontem, dentro da câmera do Ius. Só vou alinhar um pouquinho do astigmatismo que eu estou vendo. Está bem astigmático. E aí 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 A principal diferença aqui no começo, a gente tinha algo que não estava muito redondinho. Agora está ficando redondo. Então, agora eu posso ir focalizando e vocês podem ir vendo o detalhe. Aí eu brinco aqui. Aqui é a posição ideal, porque você vê realmente o ronque grã. O que significa isso? Deixa eu explicar aqui isso legal que vocês aprenderam. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo a parte de difração, ou seja, o espaço recíproco sendo projetado. Significa o seguinte, Significa o seguinte, que esse centro é a região que está todos os feixes concentrados junto com o feixe direto. Lembra que quando a gente começa a sair fora, lembra que a história é assim, o que sai fora, os feixes que estão mais fora na lente, num ângulo maior, eles focalizam antes. O que está dentro focaliza antes, e o que está dentro focaliza depois. O que significa isso daqui? Então, até essa borda aqui que você está vendo na marca, quer dizer que está tudo bem. Se eu mexer no foco, isso daqui pode aumentar ou diminuir, mas o que é ver... Quando é que é o ponto? Se eu começo a ver a parte cristalina, significa que daí eu já estou misturando a parte que... A imagem deixou de representar o ponto focal ideal. O ponto focal ideal, você não pode ver nada da amostra. Aquele centro é inverso já dessa amostra, do que eu já estou vendo em volta. Bom, coloco no centro. O que é a principal mensagem aqui? Fora desse ponto aqui, o que eu tenho? Está cheio de aberração esférica. Então, se eu colocar qualquer abertura e selecionar fora, é lógico que eu vou ter muito mais sinal no meu STM, só que eu vou ter muito mais aberração. O que a gente faz? A gente combina para colocar uma abertura aqui. Nos microscópios novos, o que vocês viram foi o seguinte. Nesse microscópio eu consigo selecionar 10 miliradianos. Esse é um moldo. Na verdade, eu consigo colocar abertura 3 e abertura 4. Nos microscópios novos, e esse microscópio tem 4 aberturas da condensadora, nos microscópios cogidos, tem 9 aberturas de condensadora. E daí, conforme você seleciona, que nem aqui, deixa eu colocar para vocês entenderem. Então, aqui está o centro. Aí eu venho aqui, coloco a abertura. Abertura. Colocar a primeira. Então, você vê, ela é muito maior. Então, o ângulo que ela está pegando é muito grande. Muito grande. Por exemplo, eu estaria pegando aqui 50, 60 miliradianos. No microscópio novo, dá para você fazer isso. Porque como a aberração esférica já é bem menor, o que acontece? Essa parte externa que eu falei que tem aberração, ela está muito longe. Então, você consegue colocar uma abertura bem maior. Aí, vamos para a segunda abertura. Aí, é só a gente estar perdendo o contraste. Então, eu volto aqui. Bom, voltou. Vocês estão vendo onde está pegando a segunda abertura. Então, eu posso posicionar a segunda abertura. Mas, ainda assim, pegaria a parte esférica. Mas, o que eu estaria trocando? Ao invés de eu pegar 60 miliradianos, eu estaria pegando, por exemplo, 30. Então, aquela história que eles mostram lá, o beta, o beta que ele falou, é exatamente isso. Você escolher quantos miliradianos você vai colocar dentro do espectrômetro. Então, é um ângulo que você escolhe baseado na abertura. Lógico, aqui tem uma relação, na realidade, aqui o que você está colocando é a alfa. O beta é no espectrômetro que você coloca. Porque, lembra, alfa é o ângulo de entrada. Beta é o ângulo de coleção. O ângulo que está sendo realmente coletado no espectrômetro. Então, o que eu estou mexendo aqui é a alfa. Mas, na aula de STM, em qualquer artigo que você lê de STM, ele fala, ah, o ângulo de coleção ou o ângulo de convergência. Ah, ângulo de convergência também eu falei bastante. Já foi falado bastante vezes também aqui. É esse ângulo e ele é modificado dessa forma. Coloca uma abertura diferente, você tem um ângulo de convergência diferente. Mais ou menos aqui deve estar em torno de 30 miliradianos. Agora eu vou colocar a abertura ideal. O que é a abertura ideal? Voltando ao que eu expliquei. É aquela que vai pegar o centro sem pegar a aberração esférica. Essa é a abertura ideal. Posso colocar uma menor? Quer dizer, o que eu vou ganhar colocando uma menor? Dependendo do caso, deixa eu explicar isso para vocês um pouquinho mais rápido sobre a STM. Se eu tenho uma abertura menor, tenho um ângulo de convergência menor. Significa que aquela história de profundidade de foco ficou melhor. Se eu converjo todo mundo, um ângulo maior, o meu foco fica mais limitado. Por isso que ele mostrou também naquela palestra sobre tomografia, ah, o microscópio corrigido, eu perco essa resolução em foco. Por quê? Porque ele converge muito mais, todo mundo num único ponto. Então, é isso que está acontecendo. Se eu escolho um ângulo menor, eu melhoro essa convergência. Um ângulo maior fica mais, desculpa, melhor assim, no sentido, ele vai ter uma profundidade maior. Melhor o sentido errado de falar. Mas eu tenho uma profundidade de foco onde a amostra inteira está no foco. Se eu converjo, só um pequeno pedacinho da amostra que vai estar no foco. É basicamente a questão de ângulo geométrico, convergência. Agora, no microscópio, como é que eu mudo isso? Você muda dessa forma. Então, estou colocando uma abertura, então estou convergindo o ângulo maior ou menor. Vamos lá. Agora eu vou colocar outra abertura que eu falei. A dois. Agora três. Está chegando lá. Vocês viram? Chegou lá. Bom, agora vamos... Só questão de centrá-la. Ela não está centradinha no Ronk Grand. Na hora que eu mudar o camera lens, eu posso centrar o feixe para colocar na abertura. Aí é o seguinte. O que eu fiz agora? Agora eu só estou mexendo no feixe acima da amostra. Colocando o ângulo de convergência em cima na amostra. Depois eu posso mexer abaixo da amostra. Mas, em termos de resolução dessas coisas, não muda nada. Porque eu já decidi qual é o ângulo de convergência. E o spot eu posso até mudar. Mas, uma vez fixa, como eu disse, não vai mudar mais nada. Para que serve para baixo da amostra? Ah, eu tenho um detetor de Radaf. Eu tenho que colocar no centro do Radaf. Ah, eu tenho um detetor de anular dark field. Tenho que colocar no centro desse detetor. É lógico que os detetores vão estar praticamente todos centrados. Mas nem sempre é totalmente centrado. Por exemplo, a gente tem o nosso STAM, tem o Radaf do IUS, e o Adaf, o anular dark field do IUS, tem o Radaf nosso e tem o bright field. O Adaf do IUS, claro que está centrado com o IUS. Está bem centrado até. Agora, o nosso Radaf não está tão centrado com o IUS. Então, você pode até combinar, mas ele não vai ter a melhor imagem Radaf e fazer IUS ao mesmo tempo. Dá para fazer alguma coisa? Daria se o cara da GATAM vir e mexer fisicamente para centrar os dois. Mas não tem problema, porque eu estava falando, eu posso levar o feixe para o centro da abertura do IUS. Não tem problema, mesmo que ele não esteja tão centrado. Bom, vamos centrar a abertura, como eu estava falando. Então, ela está centradinha. Agora, eu vou pedir para o pessoal tirar a câmera, para a gente ver a câmera do IUS, centrar no IUS, para depois colocar o detetor, porque, senão, se ele estiver fora, eu não vou ver direito onde é que está. Deixa eu só ver. Espera aí, antes de tirar a câmera, deixa eu ver uma coisa, e depois mudar aqui o camera lens, para deixar no camera lens do IUS e saber onde é que ele está. Como tem um delay, eles vão colocar de novo a câmera, a gente vai ver a imagem de novo. Só que agora, em vez de fazer com camera lens grande, eu vou colocar do IUS. Voltou, não é? Como deveria voltar. Bom, está aí. Você vê que está um pouquinho fora do centro. Vou usar as projetrias para levar para o centro. Teoricamente, seria mais ou menos o centro que vai dar no IUS. Bom, agora eu vou pedir para eles colocarem... Ah, tem uma outra coisa. Vocês lembrarem, na realidade, porque eu não quero correr o risco, eu deveria ter feito um passo que eu falei que faz todo dia de manhã, ou todo dia que você vai usar o IUS. Que eu fiz ontem, mostrei o que é fazer o ajuste, o tuning GIF. Então, provavelmente, a gente pode não ter a melhor resolução do microscópio. Provavelmente, pode ficar um pouquinho pior. Se ficar muito ruim, 4, 5 eletrovolt, aí tem que fazer. Mas eu espero que fique 1,5, 1,6, pela experiência. Bom, pedi para eles colocarem, trocar agora para a câmera do IUS, do GIF. A gente já troca aqui também. Eu acho que já está com a tela levantada. Deixa eu ver aqui, checar aqui. Vamos ver. Agora está lá. Está em modo IUS, então preciso correr para trocar isso. Então, você vê, olha, seja lá onde o feixe está, o que é aquilo? Aquilo lá, na realidade, é o zero loss, que é super intenso, e os plasmons. Dá para ver bem agora o que é o spread de energia, que eu tanto falo, que ela pega a câmera inteira e vai separar a energia. Lá no comecinho está o zero loss, super intenso, depois eu estou lendo os plasmons. Todo mundo entendeu isso? Eu estou lendo exatamente, agora eu estou lendo, vendo na câmera, o que ele está fazendo na separação de energia. Em vez de ver no espectrômetro, eu estou vendo na câmera. Então, eu preciso trocar isso daqui. Deixa eu ver aqui onde é que deveria estar isso. Porque deveria estar aqui, mas não está. Vamos ver. Abrir. Está aqui a parte que eu falei de lá. A hora que você abre, ele deveria estar aqui junto para você poder fazer as coisas do GATAM, o digital. Porque a parte de controle do filtro está aqui. Olha, está aqui atrás, bonitinho, que eu mostrei. Ah, outra coisa, aqui é o lugar que você decide para... Eu vou proteger a parte, vou baixar a tela para a gente poder só mostrar isso daqui. Aqui é o lugar que você decide agora, lá, o beta, o ângulo de coleção dentro do Wills. Ele falou que no dele tinha 2, 1, 2,5 e 6. É uma versão um pouquinho melhor do que a gente tem do trídeo. O trídeo dele é um pouquinho melhor. O nosso tem 2, 1 e 5. Então, 5 normalmente é para a imagem. 2 e 1 é o que você mexe, que é o ângulo de coleção. Agora, agora, esse é o beta, realmente, o ângulo que eu estou coletando. Então, quantificação, essas coisas, você precisa saber qual que é o alfa, qual que é o que é o beta. Isso daí são parâmetros que você tem que entregar para o espectrômetro e tem que saber como é que medir isso. Bom, vamos, deixa eu ver aqui, voltar aqui. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou desligar o Gatã e ligar de novo para ver se ele traz essa informação que está faltando. Eu não sei, olha, o digital. Então, como eu falei, filter control... Ah, está aqui. Não está? Não. Isso daqui é ele. Ele deveria estar aqui junto com a imagem, junto com as coisas, mas... Por algum motivo? Não sei. Então, vamos fechar o digital. No, no. Mas se eu já estou vendo, se eu estou vendo lá o espectro, significa que a abertura está bem centrada. Então, continua valendo aquilo que eu falei que valia. Vamos lá, abrir de novo o digital. Vamos lá, abrir de novo o digital. Aqui, olha, está aquele aqui. Agora não desapareceu mais. Outra parte está aqui. Ah, então está tudo aqui agora. Agora sim. Na realidade, eu vou deixar isso daqui escondidinho por enquanto. Depois, na hora que eu precisar, eu puxo ele, tá? Eu faço ele aparecer. Para ter mais espaço aqui para mostrar a câmera, mostrar as coisas para vocês. Vamos ver de novo a câmera. que eu... Tm. Abri a válvula. É, isso não é bom sinal, não, tá? Se você pensar, o que eu estou vendo? Eu estou vendo a abertura, lembra? Mas a abertura está bem bonita, né? Ela deveria ser redonda. Então, veja como é que ela está redonda aí. Vamos trazer isso daqui para o centro. Isso não é um bom sinal. Deve ter bastante coisa errada no Ius. Vamos ver se eu consigo arrumar algumas coisas, né? Trazê-la para o centro do Ius. Desculpa, com a projetriz. Agora a gente vai mudar para o... Checar aqui para ver qual é a velocidade, o tempo que está aqui. Só para não fazer bobagem. Desculpa. 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 O dia está bem mais rápido que isso para evitar problema. Vamos ver aqui como é que está o espectro. Agora é o espectro. Ele deve estar com a dispersão super alta, a gente tem que trocar a dispersão, vocês já entenderam o que é isso. Então, vamos colocar aqui para um pouco mais baixo. Pronto, agora a gente vem aqui só para medir o que está acontecendo. Não deve estar tão mal assim não, porque está dez à terceira ali, vamos tentar fazer. Deixa eu medir. Bom, 500, metade 250. Ó, está bom, ponto 95, está bem bom na realidade. Deixa eu parar. Realmente está bem bom. Bom, para esse microscópio aqui, para um shot que pode chegar a ponto 7. Para esse microscópio, tem a corrente de extração que você muda, por isso que ele pode chegar. Normalmente se trabalha entre 1 e 0,7. Para esse microscópio aqui está setado para 0,9. Então, o 9,6 está muito, muito bom. Está bom? Agora, 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 a gente pode fazer de duas formas. A gente pode fazer ou olhando para o detetor de cima ou olhando para o detetor de baixo. Eu vou pedir para colocar o ADAF, que eu acho mais interessante para a gente, que vai continuar centrado, tudo bonitinho, tá? Se não, ele pode comer um pouquinho desse pedaço ou a gente pode não ter uma imagem tão boa. Vamos ver só o que pedir para eles colocarem o detetor ADAF. Isso daqui a gente já sabe que é o Wills. Está vendo lá a câmera? Eu estou longe de otimizar as condições. Tem que deixar claro isso para vocês. Eu estou fazendo para mostrar para vocês. Vamos ver o que está lá. Não tem nenhum detetor colocado ainda. Deixa eu ver aqui a configuração. GATAM, GEO. Isso pode ser pelo que eu estou vendo aqui, que era aquilo que eu falei para você, que eu descobri o que era. Tem uma parte do programa aqui da GEO que ele não quer responder. que é a parte que faz o controle do detetor. Provavelmente... Vamos ver se a gente fecha. Está dizendo que não está respondendo. Se puder colocar o detetor da GATAM, seria bom o DARTFIELD. Aí você fica assim, né? Parece que você está falando com um louco, né? Atenção. Coloca aí. Quem? Coloca aí, por favor. Aí o cara coloca o detetor errado. Não é esse, não. Vamos lá. Abriu. 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 Obrigado. Obrigado. O Darcy, agora eu coloquei o detetor de cima, mas... Ah, já sei, já sei, acho que eu sei o que é, espera aí. Deixa eu ver aqui. Aplausos. Está noção a gente está batendo em algum lugar da motra, mas não estou vendo onde é que está. É, realmente está, acho que está em um lugar bem grosso da motra, talvez. Aqui, abaixei a magnificação no mínimo. Eu ainda não consigo ver nada O que é que eu vou achar mais O que é que eu vejo alguma coisa O que é que é o mínimo do mínimo O que é que eu vejo alguma coisa O que é que eu vejo alguma coisa Tá bom, o Dagatã já dá pra ver Fala pro Carlos arrumar o brilho do Dagatã Já tá meio legal, ele não tá notificando Isso que tá estranho lá É, é, no Darkfield Arrumar o brilho, só isso É, o Dagatã já tem Tá aí naquela caixinha do lado Embaixo Aqui no Dagual Embaixo No Dagual é que não tem Ué, não tá online? Hum, entendi Tá, tá bom Então tá bom Tá bom Obrigado, tá Tá, tá Mais ou menos Tá funcionando muito bem Tá, tá bom 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 Amém. 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 Bom, então a gente voltou agora no ponto que a gente estava mais ou menos ontem, tá? Então, se eu pego aqui e escolho para ele fazer uma sonda, eu posso escolher para ele ver uma área, posso escolher para ele ver várias coisas, vou escolher para ele ver uma sonda, tá? Então, olha, eu posso vir aqui, vai mudar, vai ser só o zero mesmo, posso vir aqui, tem a parte do zero-lose e plasmon, começa a aumentar. Se eu for para lá na mesma direção, ele aumenta ainda mais. Se eu vir para cá por causa da espessura, ele aumenta, começa a ter pico duplo, que é aquela história de ser grosso. A gente pode, questão de, questão de magnificação, a gente pode mexer nisso daqui, pode tentar achar uma região mais fina, se for o caso, tá? Então, teoricamente, dá para fazer algumas coisas. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar uma região um pouco mais fina. Olha, está varrendo, agora está mostrando a amostra inteira. Ah, Jefferson, e esses 10 volts aqui que eu tenho, quer dizer, o zero não está no zero. Bom, é simples, isso é muito fácil hoje em dia de arrumar nesses microscópios novos. Clica aqui, então ele tem menos 4, está em torno de 10, menos 14. Está quase zero, isso daí. Ou, se você quiser, tem ainda um botãozinho aqui embaixo. Deveria estar aqui. Está aqui sim. Isso daqui, você vem aqui, align zero loss pico. Então, ele deve andar. Está vendo, já está indo para a direção. Então, a gente vai. Toda vez antes de você... Ah, bom, isso é uma pergunta interessante. Seria só fazer a questão de fazer... Checar onde estaria o pico maior e tal, e automaticamente ele levar para o zero. Bom, tem que esse botão que eu apertei aqui, mas nesse espectrômetro ainda não está completamente implementado. O novo, o quântum que ele falou, sim, você aperta um botão, ele leva para o zero. E assim, na realidade, isso é tão importante, que na realidade o quântum é um pouco mais além disso. O quântum, quando você faz a medida, você acompanha o zero loss, enquanto você está fazendo a medida. Por quê? Porque ele varia, não adianta dizer. Então, se eu vou fazer uma medida que vai tomar uma hora, o zero que eu comecei lá atrás pode não ser o zero que eu vou estar vendo aqui. Então, você deveria acompanhar o zero loss enquanto você está fazendo a medida, no quanto o novo ele faz, ele acompanha. Nesse daqui tem um modo que você diz para ele, de tempos em tempos, checa como é que está o zero loss e ajusta. Esse modo dá para ser trabalhado também. Mas como é que você garante que aquela história... Estou vendo um fit em energia. Não a forma. A forma é muito clara de você ver que mudou a forma. Mas não, mudou a posição e a energia, porque isso também significa que está mudando o tipo de ligação. Você tem que olhar sempre para o zero loss. Lembra, quando eu falava precisar, é 0.1EV. 0.1EV, você estiver bem alinhado o zero loss. Sim e não. Isso é, principalmente, não é alinhamento do microscópio. Então, é alinhamento do espectrômetro. Por que acontece isso? Eu vou contar para vocês, para vocês terem ideia. É o seguinte, você está lá, tem a cadeira. Você está mexendo lá. Se você faz o alinhamento na cadeira, numa posição, se você mexer para outra, está desalinhado. Você pegou, colocou, a porta está fechada. Você abriu a porta, desalinha. Esses celulares velhos, você colocou num lugar. Você mudou para outro lugar, desalinha. É extremamente sensível isso daqui, esse alinhamento. Você lembra que a história aqui, a gente não está medindo 100.000EV. A gente está medindo 100.000EV em 300.000EV. Então, é 0.1EV em 300.000. Por isso que ele é extremamente sensível. Mas o alinhamento é exatamente isso, fazer o alinhamento. Bom, então agora dá para ver essa história que eu falei. Ele está varrendo. Na realidade, a imagem que a gente está vendo aqui, a imagem que a gente, a varredura, eu vou tentar achar um lugar que eu não tenha plasmão. Ou seja, eu vou tentar ir para um lugar que diminui esses plasmãos que eu estou vendo, mais fino na amostra. Espero que eu esteja andando para o lado certo. Eu lembro que tinha um lugar aqui que, inclusive, tinha um buraco que dá para a gente usar como marca. Se eu encontrar esse lugar, vai ser bem legal. Você vê que aquela camada, na realidade, está sumindo. Então, está ficando extremamente fino a camada. Só que está ainda tendo bastante pico duplo. Diminuiu esse segundo, só está tendo o primeiro. Isso vem provavelmente do silício. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar, porque é bom também ter um pouquinho de sinal. Senão, complica a vida da gente. Deixa eu ver uma outra coisa. Olha, quando fica em uma parte bem grossa, que nem eu deixei agora, chega a tirar o que a gente está vendo do zero loss. Olha só como é que ele fica. Você vê que desaparece tudo. É muito, muito grosso mesmo para fazer IELTS. Exemplar o que você fica aqui надear. Um, hum, 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 hum. Amém. 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 Essa parte aqui, bem no finalzinho, parece ser fina o suficiente para não ter problema. Então, vamos aumentar aqui a magnificação de novo. Deveria. Então, parece fina, bem legal. Vamos aumentar um pouco mais. Deixar agora a parte do silício só um pedacinho. No radaf dá para ver, olha, isso daqui é silício, isso é óculos de silício, e isso daqui é a parte da camada de titânio. Eu não sei o que está acontecendo, porque eu queria, na realidade, melhorar a resolução. Ou seja, diminuir o tamanho da minha sonda. Mas eu não sei o que está acontecendo, que é a hora que eu mexo na sonda. Quer ver? Deixa eu fazer uma coisa diferente, para ver se está saindo fora da câmera. Olha, já não está mais calibrado, centrado. Claro que não, porque eu coloquei para ficar melhor para o detetor de cima. Depois eu acerto ali. Vamos ver se está sumindo realmente do Ius quando eu mudo. Ah, ainda está aqui. Então, legal. Então, a questão só... Acho que é ajustar a intensidade. 05, estaria bom. 05, estaria bom. E aí 100,%, electrons оно три do Criüsse... E aí 100,1 c... E aí 100,2 c... E aí 100,2 c... Olha, eu não sei. Na realidade, eu sei o que é. Você tem uma outra caixinha que, na realidade, é um amplificador. Essa caixinha que está lá, a gente deveria mexer no amplificador para mexer no sinal e conseguir sinal aqui no Radáfia. Mas eu não estou conseguindo o sinal. Deixa eu ver uma outra coisa. Bom, vamos voltar aqui. Como eu falei, tem sinal suficientemente vindo. Vamos checar um pouquinho a dispersão aqui para ver os outros elementos e daí vamos fazer a linha para mostrar para vocês uma linha sendo feita com isso daqui. Como é que eu vou fazer aqui e colocar... Vamos deixar em ponto 2. Vamos tirar do zero loss. Vamos colocar em custom. Vamos colocar em... 100. Ok. Então, quem que eu estou vendo aqui é o silício, tá? Deixa eu mandar ele parar e fazer aquilo. Então, aqui eu estaria vendo... Estou vendo o silício, né? Dá para vocês verem claramente o pico do silício. Deixa eu ver se... Se eu consigo... Olha, está vendo? Já mudou completamente a forma que eu tinha. Por quê? Porque já não é mais silício, olha. Isso é silício. Isso daqui é óxido de silício, olha. Então, você vê que ele é outra forma diferente. Agora aqui... Você não tem mais. Você vai ver o titânio lá para o 400 e pouco. Vamos ver se ele está indo aqui. Ainda não está pegando. É 460, tem o titânio. Então, teria que aumentar um pouquinho aqui a dispersão de energia. Deixa eu ver se eu vejo o alumínio aqui. Espera aí. Vamos ver aqui. Provavelmente, aqui vai dar para fazer tudo. Diminuir. Silício, óxido de silício. Está com o alumínio aqui. Isso é bom. Vocês veem aqui, olha. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Aqui tem jeito de você colocar como background. Espera aí só um pouquinho. Aqui. Está vendo que esse daqui, na realidade, é o meu background. Olha, você está vendo que tem um pico aqui que está começando a aparecer? É muito feio. Lembra que eu falei que era muito feio do alumínio? Alumínio é feio assim. Esse é o pico do alumínio. De pico não tem nada aqui. Mas é assim que você vê o alumínio. Vamos ver se agora está dando para ver o óxido de titânio. O titânio. Aqui não está dando para ver, mas vamos ver se a gente mexendo na escala a gente consegue ver. Espera aí só um pouquinho que eu vou fazer uma outra coisa. Queria mostrar o background lá. Então, vamos ver mexendo aqui o que acontece. Dá para ver o pico do alumínio, mas não dá para ver o titânio. Lembra que eu estou no modo turbo. Então, vamos usar agora o modo corrigido. Deixa eu ver só o tempo aqui. Está saturando. Então, vamos lá. Tá quase 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 lá. E se você não ajusta isso, que é o que eu estou tentando fazer, não adianta eu querer fazer a varredura. Ah, olha só que interessante. Todo mundo viu isso hoje. Aqui, o que eu tenho aqui? O silício. O que eu tenho aqui? O alumínio e o titânio. O que eu tenho fora aqui? Carbono. A cola. Eu preparei essa amostra. Carbono. Olha o pico do carbono aqui. Dá para ver? Você vê? Está super pequeno, super fraco comparado com o silício. Olha o silício. Olha. Olha, eu coloquei, eu aumentei. Mas já dá para ver o carbono. Por que não dá para ver o titânio, que está em 460? Seria, estaria aqui, né? Deixa eu lembrar. Só para vocês lembrarem. Então, 460, está o pico do titânio. Por que não dá para ver? Por causa disso que eu acabei de explicar. Você cai muito quando você vem para cá, então não dá para ver ao mesmo tempo. Já fiz essa análise, procurei uma região da amostra, já fiz isso daqui, mas aqui vai ser complicado a gente ver tudo ao mesmo tempo do jeito que está aqui. Teria que ir para uma região mais fina ainda. Deixa eu tentar bem na bordinha para ver o que acontece. Espera aí só um pouquinho. Tchau. 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 Bom, de qualquer forma, vamos fazer o seguinte, então, em vez de olhar o titânio, porque ele não está conseguindo colocar na mesma coisa, mas dá para ver bem o carbono aqui, nessa região. Olha lá, olha só, só porque eu falei, se eu venho aqui, olha o pico do titânio aqui. Então, essa daqui seria uma região boa para fazer. Bem, 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 bem na pontinha, está vendo? Exatamente a espessura. Como eu vim para uma região mais fina, aquele problema da espessura melhorou, agora eu consigo ver o titânio. Deixa eu diminuir um pouco o tempo. Tchau. Bom, está no limite do tempo que ele consegue detectar e dá para ver o titânio bem nessa região fina. Na região que está mais grossa, não vê nada. Você vê como é que... Isso é legal para mostrar a história da espessura, o quanto a espessura é importante. Deixa eu colocar... Dura a questão do detetor que eu falei. Subir um pouquinho mais. Aumentar a magnificação. Provavelmente aqui seja uma região legal para fazer. Então, vamos ver se dá para ver tudo ao mesmo tempo. É, infelizmente não está dando para ver. Entenda, porque... Tudo bem, eu até posso, por exemplo, mexer um pouquinho aqui. Quer ver? Custom. Cento e... E agora aumentar o tempo de aquisição. Aumentar o tempo de aquisição. O plano de aquisição. O plano de aquisição é não têmora. Bom, eu sei que vai ter o ônibus de vocês de novo, eu peço desculpa, mas eu tentei mostrar um pouco melhor hoje o que dá para fazer, dá para ver uma parte bem fina, que é o óxido de silício, que é extremamente fina e deu para ver o sinal do óxido de silício ali. Eu ia fazer exatamente isso, agora estava tudo alinhado, só que você tem que achar uma região da amostra, e agora, pelo menos isso deu para ver, que a grande dificuldade para a IUS, e essa é mesmo a grande dificuldade, quem foi que perguntou? Desculpa, seu nome é? O Arthur fez a pergunta para o Raul sobre a quantificação de carbono e metal. A primeira resposta que o Raul deu foi espessura. que mata a medida de IUS é isso, vocês viram que matou a medida de IUS, não conseguiu achar uma região boa, fina, que esteja tudo fino, não tem como você fazer. Porque você quer pegar o silício em uma região supergrossa, então, tem muito sinal vindo de lá, muito espalhamento vindo de lá, pegar o titânio em uma região superfina. Misturar os dois é extremamente complicado. Então, eu acho que isso também, apesar de não ter mostrado, mas eu mostrei agora, o que ia fazer na realidade é o seguinte, você pensa que o feixe ia varrer, ia coletar em cada ponto um sinal, sinal do silício, onde chegasse no óxido de silício, óxido de silício, quando chegasse onde está o alumínio e o titânio, ele não tem resolução para separar aqui, porque está grosso, se estivesse fino, eu já fiz, ele já deu para separar, se eu achasse a parte fina, mas tem que achar a parte fina. Achou a parte fina, eu queria fazer isso, e varrer, e eu mostrar para vocês o sinal em linha, a varredura em linha. Então, aqui a gente tem o silício, aqui tem o óxido de silício, aqui tem o titânio e o alumínio. Era isso que eu ia fazer hoje. Não deu para fazer, peço desculpa nesse sentido, mas foi interessante, pelo menos o meu ponto de vista é bem interessante, que o dia que qualquer um de vocês pensar em fazer isso, eu estou vendo gente aqui que eu conheço que tem nanopartículas, sortudo, porque nanopartículas normalmente tem poucos nanômetros, então dá para fazer isso tranquilamente, mas quem trabalha, por exemplo, com aço, ou qualquer outro semicondutor, qualquer outra coisa assim, o complicado é preparar a amostra. Essa amostra foi preparada usando um dual mil, que é um processo que a gente tem aqui. Agora a gente tem um dual beam. Dual beam é extremamente mais fácil de fazer as coisas. Então, não se preocupe se você tem bulking, hoje a gente consegue fazer uma amostra extremamente regulada na espessura. E uma vez resolvido o problema da espessura, não tem por que não dar certo. Dá. Eu mostrei que era varrer, tranquilo, mostrei o sinal do silício. O que é a grande dificuldade aqui, que não foi ver os elementos. Ontem a gente viu o titânio, agora eu acabei de mostrar o alumínio hoje. A grande dificuldade aqui é, por causa da variação da espessura, colocar em uma mesma medida, silício, alumínio, titânio e oxigênio, para vocês verem onde estava cada elemento. Se tivesse fina, se não tivesse a variação de espessura, daria para fazer. Está bom? É isso. Então, obrigado.